Olá pessoal, bem vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello, aqui da Projeto Aquários Recife, eu sou especialista em aquários e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre TPA. Vamos falar sobre como fazer TPA e dar algumas dicas de alguns produtos que são muito bons na hora de se fazer a TPA do seu aquário. Então depois da vinheta nós voltamos. Então sai daí, desde já a gente pede inscreva-se no nosso canal, deixe um like e compartilhe nossos vídeos. Voltamos logo, logo. Bom pessoal, todos nós sabemos da importância de se fazer uma TPA nos nossos aquários. Independente de se o aquário é de ciclídeo, se é um aquário plantado, se é um aquário de ciclídeos americanos ou africanos, não importa. A TPA ela é sim parte fundamental, muito importante na manutenção do nosso aquário. Alguns aquários precisam de TPAs mais constantes, outros nem tanto. Mas é importante salientar que a TPA ela tem que seguir alguns padrões para que ela seja bem feita. Bom, a TPA ela consiste basicamente na troca parcial de água, como o próprio nome diz. Então nós não vamos trocar toda a água do aquário. Não é necessário fazer isso. Muita gente me pergunta aqui na Blas do Luciano, de quanto em quanto tempo eu preciso trocar a água do meu aquário? E eu sempre respondo, não faça isso. O que você vai fazer é a troca parcial de água, você vai tratar a água que você vai recolocar, você vai colocar no lugar daquela que você tirou e pronto. Não precisa mais nada. É muito importante que nós tenhamos todo o material na hora de se fazer uma TPA. Então quando eu vou começar a fazer uma TPA no aquário, a primeira coisa que eu faço é pegar tudo que eu vou precisar e deixar perto de mim. E uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter por perto na hora de fazer uma TPA é o sifão. Algumas pessoas utilizam mangueira, outras pessoas utilizam outros dispositivos ou caneco. Não adianta. O sifão ele tem uma função muito importante. Aquela boca mais larga do sifão, ela vai fazer com que a areia do seu aquário se remexa ali naquela parte mais alta, fazendo com que suba a sujeira e a areia seja devolvida para o local onde ela estava. Então é muito importante que você use sempre o sifão. E também tem o seguinte detalhe. Quando nós vamos fazer a TPA, nós precisamos tirar a água pela parte de baixo do aquário. A TPA vai consistir basicamente na retirada de 30% da água do meu aquário. Então eu não posso pegar um caneco e sair tirando aqui 30% da água do meu aquário aqui por cima, porque a sujeira está aqui embaixo. Tem muita sujeira aqui embaixo. Então eu preciso com o sifão e fazendo essa limpeza, fazendo a sifonagem dessa parte de baixo do aquário. E aí existem alguns dispositivos, alguns produtos que são muito importantes na hora de se recolocar, na hora de se introduzir essa água que nós tiramos do nosso aquário, introduzir essa água nova. Bom, eu vou deixar aqui algumas dicas que eu acho muito importantes, algumas dicas que eu acho bem legais e que eu já testei e são muito boas. Primeiro eu vou deixar como dica você utilizar esse produto aqui, o Ocean Guard. Esse produto aqui da Ocean Tech, ele é muito bom. Ele é um condicionador muito completo. Ele vai retirar cloro, cloramina, retira metais pesados e ele tem uma função que eu acho muito importante, que é a função de proteção da mucosa dos peixes. Principalmente a gente que tem disco, a cara disco, ou alguns ciclides americanos, que são peixes um pouco maiores e às vezes corre risco de se machucar na hora de se fazer a TPA, por susto ou alguma coisa nesse sentido. Esse produto, ele tem essa função que eu acho fantástica, que é proteger a mucosa desses peixes. E ele tem também uma outra função que eu acho muito legal. Na composição desse produto, nós temos aloe velha. A aloe velha é responsável por deixar o aquário bem mais calmo. É como se fosse um calmante para o peixe que você vai colocar depois que a TPA foi feita. Nós sabemos que a TPA em um aquário, principalmente quando o aquário está um pouco mais sujo, é um procedimento extremamente invasivo. Você vai ter que mexer na decoração, você vai de uma certa forma ou de outra, mexer no peixe, mexer em outra coisa. Quando nós vamos fazer a TPA em um aquário plantado, como esse aqui, que eu já vou fazer amanhã, uma TPA e uma poda, nós vamos fazer essa poda e isso vai realmente causar alguns tipos de transtornos aqui no aquário. Então, o que é que eu vou fazer? Amanhã, quando eu for fazer a poda desse plantado, eu vou utilizar antes e depois o Ocean Guard. E isso é muito legal. É um produto muito barato, rende muito. Você vai colocar uma gota para cada dois litros e chá. Muito bom. Você coloca antes da TPA, se você sentir que vai ter algum estresse no aquário, mas se você ver que não tem estresse no aquário, se o aquário tem pouco peixe, a população é pequena, não precisa. Você coloca antes. Coloque apenas depois, que é para tratar a água e dar aquela melhorada na mucosa dos peixes. Um segundo produto que eu quero deixar aqui, a dica para vocês, é o da Ocean Tech também, é o Cloud Clean. Esse produto aqui, ele é fantástico, é maravilhoso. Qual a função dele? Ele tem uma função muito parecida com o cristal da Labcon, não parece que é da Labcon, e com o clarificante da Nutricon e com outros produtos que são clareadores. Só que esse produto aqui, ele tem realmente, assim, um poder de aglutinação da sujeira fina, bem melhor do que esses outros produtos. Então, como é que ele funciona? Ele funciona realmente como aglutinador da sujeira. Algumas sujeiras que nós temos no aquário, tipo aquele pozinho bem fino, que deixa a água às vezes um pouco turva, aquilo ali é muito fino, muito leve, e quando suspende na água, quando aquilo é suspenso na água, o filtro não consegue pegar aquela sujeira. Passa pelo sistema de filtragem, porque não é uma sujeira biológica, não é uma sujeira química, é sim uma sujeira mecânica, mas que não consegue ser absorvida pelo nosso sistema de filtro mecânico. Por quê? Porque as partículas são muito finas e muito pequenas. Então, o que é que esse produto aqui vai fazer? Ele vai condensar essas micropartículas, ele vai aglutinar essas partículas, fazendo com que elas fiquem num tamanho um pouco maior, e a partir daí, sim, o nosso sistema de filtragem vai conseguir segurar essas partículas. Então, esse produto, ele tem essa função muito boa. Muita gente reclama de água turva no aquário, sujeira muito fina no aquário, às vezes uma sujeira meio branca, esbranquiçada, tipo leitosa. Isso acontece muito quando nós substituímos as camadas de substrato inerte ou fértil. Quando você usa substrato fértil que necessita camada inerte, ou seja, aquela camada de substrato fértil que não pode ter contato com água, quando existe algum vazamento, turva bastante a água. E esse produto aqui, a proposta dele é resolver esse problema. E ele resolve muito bem. Um outro produto que eu quero deixar a dica é o removedor de amônia. Esse produto é muito legal. Nós sabemos que a amônia no aquário é realmente um fator muito importante para a mortandade dos peixes. Então, às vezes o peixe está morrendo e você não sabe o que é que está acontecendo. Você vê a água bem limpinha, o filtro está limpo, mas você, às vezes, não consegue detectar que o problema não é de sujeira mecânica, é a amônia. Então, a zeolita, que é o princípio de composição desse produto aqui, ela é responsável por retirar a amônia do seu aquário. Primeiro, ou você coloca o produto dentro do seu canista, como uma das mídias nas suas gavetas, ou você pode comprar um filtro adicional e colocar esse filtro apenas com esse produto aqui. é muito legal, vai resolver o problema da amônia e é, assim, muito imediato. Você não precisa esperar dias e dias para que você possa observar a remoção da amônia. E tem mais um produto que eu quero deixar aqui, a dica, para quem gosta muito de turbinar canister com mídias de alta qualidade, de alto desempenho, eu gostaria de recomendar a Bioglass. A Bioglass. Essa aqui não é uma mídia comum. Ela é uma mídia, só que em vez de ser de cerâmica, ela é de vidro. Aqui, como o fabricante mesmo dela afirma, que é da Oceantec também, ela afirma aqui, ó, alto rendimento, 40 vezes mais poroso do que a cerâmica convencional. Nós sabemos que os resíduos biológicos, eles se atrelam, né, nesse corpo poroso do... da mídia. Então, nesse caso aqui, você tem um poder de absorção de bactérias muito maior. Então, tá aí, falamos sobre TPA, demos aí algumas dicas sobre TPA. Vocês, se tiverem alguma pergunta que queiram fazer, deixem aí na descrição desse vídeo, a dúvida, a pergunta sobre esses produtos ou sobre outros produtos da Oceantec. Nós temos todos esses produtos aqui à disposição da nossa loja. Nós enviamos para todo o Brasil. Basta você entrar em contato com o nosso WhatsApp, o WhatsApp aqui da loja. O WhatsApp nosso é 81, prefixo aqui de Recife, 98709-1987. 819-8709-1987. Eu gostaria de pedir a vocês que deixasse aí um like, compartilhasse nosso vídeo. É muito importante tornar o aquarismo mais acessível para todo mundo. Quanto mais acessível o aquarismo fica, mais barato ficam os produtos, mais barato fica a importação e isso fica melhor para todo mundo. Então vamos dividir, compartilhar, vamos distribuir aí esse conhecimento com todo mundo que quer entrar, que tem vontade de entrar e que às vezes acha que é muito complicado, que é muito difícil e na verdade não é. Então um grande abraço para vocês. Aproveite também e siga a nossa loja no Instagram, no Facebook, no Twitter. E é isso aí. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima.